É notícia em dois minutos. O IPCA 15, índice de preços ao consumidor amplo para outubro, foi de 0,16%. Em setembro, o índice ficou negativo em 0,37%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,80% e na comparação com outubro do ano passado, a taxa foi de 1,20%. Em outubro, três dos nove grupos do IPCA 15 tiveram queda de preços. São eles transportes, comunicação e artigos de residência. No lado das altas, as maiores variações foram de vestuário, saúde e cuidados pessoais. Uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu a comercialização de 15 toneladas de sementes no estado de São Paulo. 33 estabelecimentos foram fiscalizados e 10 foram autuados. A operação do Mapa buscou intensificar a fiscalização sobre a produção, a reembalagem e a comercialização de sementes de espécies forrageiras tropicais nas regiões de Presidente Prudente e Ribeirão Preto, abrangendo 15 municípios do estado de São Paulo. Mais de 25 milhões e 540 mil trabalhadores receberam o abono salarial ano-base 2020, no mês de outubro. Com isso, 98% das pessoas que têm direito ao benefício receberam os recursos. O abono salarial é um benefício anual no valor de um salário mínimo, o que corresponde a R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2020 e recebido, no máximo, até dois salários mínimos, R$ 2.424 mensais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. É notícia em dois minutos.